Música Os parlamentares juvenis de Angra dos Reis participaram de uma audiência com a prefeita Conceição Raba no Salão Nobre do Executivo. Durante mais de duas horas, os estudantes deram sugestões, fizeram questionamentos e tiraram dúvidas sobre diversos assuntos, como orçamento público, saúde, transporte, educação, saneamento e acessibilidade. Os jovens saíram satisfeitos com a oportunidade. Foi maravilhoso, a gente teve essa bomba de informações, algumas perguntas aleatórias, falando sobre os transportes, a saúde, saneamento básico também, a educação principalmente, foi uma delas, incluindo também a escola de surdos. Foi interessante, porque falamos até também sobre o orçamento, uma coisa bem privada, que muitos cidadãos, próprio de Angra mesmo, não sabem, são leigos nesses assuntos. E a gente ficou bastante antenado, tendo também essa instigação, assim, para poder estar mais antenado aí sobre essa parte do orçamento de Angra, porque muitas das vezes as pessoas perguntam, mesmo sem saber, perguntam para a prefeita ou alguns vereadores, mesmo sem saber, mas esquecem de buscar, que é o mais interessante. Porque se você tem uma pergunta baseada, é muito mais fácil de você saber se a pessoa está respondendo certo ou não. As pessoas fizeram perguntas inteligentes, todo mundo se dedicou bastante para conseguir entender um pouco mais sobre a cidade, sobre o funcionamento, a administração. Eu acho que foi bem proveitoso para a gente, essa reunião com a prefeita, onde a gente pôde entender um pouco mais sobre a nossa cidade e ver também como a gente pode, futuramente, talvez se alguém quiser participar da política, ajudar, já ter uma noção de como vai funcionar, para não chegar aqui de surpresa e não saber o que fazer. Eu achei muito interessante. Nós esclarecemos muitas dúvidas aqui, dúvidas não só nossas, mas de outras pessoas de fora que não pôde participar do Parlamento Juvenil, nossos familiares, conhecidos, que, ah, eu quero saber isso, por que está acontecendo isso, por que ela não faz isso? Às vezes a gente diz muita coisa, mas por não saber, por ignorância da nossa parte. Ah, então agora, acho que a gente já tem mais do que dizer e menos do que reclamar também. A prefeita Conceição Raba ficou surpresa com a preparação dos jovens vereadores e ressaltou a importância do projeto para a formação da juventude angrense. Eu gostei muito, e como professora, antes de mais nada, achei extremamente importante para o processo mesmo de formação deles. perguntas, perguntas bem interessantes, a gente percebe o amadurecimento deles na hora da formulação das perguntas. Então, querem a transparência, querem também se sentem, querem se sentir sujeitos desse processo, do processo de planejamento de cidade. Então, fiquei muito feliz e vejo nesses jovens futuro. E isso nos enche de esperança. Segundo o vereador Eduardo Godinho, autor do projeto de resolução que criou o Parlamento Juvenil, o momento foi muito importante para esclarecer as dúvidas dos jovens, que, segundo ele, estão mais próximos da política do que muitas pensam. Um momento importante para que a juventude dos jovens parlamentares pudessem estarem com o executivo, no caso com a prefeita Conceição Raba, para fazerem as suas perguntas, questionamentos e tirarem também as suas dúvidas. Existem tantas dúvidas que os jovens aqui se apresentaram e foram muito sensíveis nos seus questionamentos, nas suas perguntas, nas políticas para a juventude, perguntando sobre a questão da formação, da educação, perguntando também sobre os serviços na área da saúde. Penso que essa juventude, essa garotada que está hoje no Parlamento Juvenil, esteve aqui com a prefeita Conceição, com uma desenvoltura muito grande. E pôde, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de ter alguns esclarecimentos que eles estavam tendo aí em relação à área de infraestrutura, à área de saneamento, à área também da saúde e da educação. Saio daqui hoje muito feliz em ver que essa garotada está muito empenhada, cada vez mais envolvida no campo da política. Aqueles que pensam que a juventude não quer discutir políticas estão enganados, a juventude quer discutir políticas sim, a juventude está preocupada com o seu município, a juventude está preocupada com as políticas para a juventude. Então, com essa reunião de hoje, eu fico muito feliz em saber que o nosso mandato pôde contribuir intermediando essa reunião do Parlamento Juvenil com a prefeita e que a prefeita pôde expor para eles também a sua dificuldade financeira de tocar algumas políticas no nosso município. Eu penso que a juventude precisa, cada vez mais, interagir com o Parlamento, interagir com a política. E o orçamento é o ponto principal para se discutir, para se conhecer. Depois que conhecer, então, o orçamento, eles vão poder debruçar um pouco mais e fazer um debate mais profundo sobre o que eu quero desse município de Angra dos Reis. A partir do momento que eu conheço e sei aonde o nosso orçamento é destinado, aonde ele é colocado. Conhecendo isso, ficará mais fácil para eles fazerem o debate e fazerem uma discussão de que município nós queremos para eles e para as futuras gerações. Obrigado.